A língua brasileira de sinais, ela tem sinais arbitrários e sinais incômodos. Os sinais arbitrários são aqueles que não são feitos com referência ao objeto. Por exemplo, água. Esse é um sinal arbitrário, porque a água não tem muita relação com a água em si, com esse sinal de água. Mas um exemplo de sinal icônico seria esse, cópia. É um sinal onde se pode perceber a forma de um objeto. Nessa pesquisa nós estávamos tratando de conceitos, então é muito difícil trazer os conceitos, fazer sinais conceituais icônicos. Mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer. Um exemplo de sinal é o sinal de metafísica. O que tem a ver esse sinal aqui, propriamente dito, com a metafísica? No início do sinal, enquanto eu estou vendo a parte consolidada, a parte concreta, vamos dizer assim. E a metafísica seria além da física. Então, seria uma percepção de eu estar vendo além disso. Então, esse é um exemplo de sinal que foi criado, totalmente icônico, feito aqui dentro da pesquisa. O outro exemplo é o sinal de cosmos. Cosmos, o grego, quer dizer ordem, mas também quer dizer universo. Então, um sinal que foi criado aqui seria esse sinal para cosmos. O de ordem, a circularidade e, ao mesmo tempo, o universo representado nessa ordem. E isso é um sinal totalmente icônico para um conceito que antes de acreditar que não era possível.